Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou degustar um vinho de uma vinícola que eu já degustei mais ou menos um ano atrás uma versão diferente, um outro vinho dessa vinícola e o vinho de hoje é o vinho Aroma Barrel Select The Blend, ano 2017 eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho você pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e pode ligar o sininho aí caso já seja inscrito e queira assistir os vídeos em primeira mão aí né lembrando que terça e sexta às 8 da noite eu publico vídeos aqui no YouTube vamos ver aí a rolha dele tá bonita, tá embebida, uma rolha de cortiça inteira uma rolha estilizada com o nomezinho dele, tá legalzinha achei interessante, vamos ver aí como ele vai se mostrar bom, vamos falar um pouquinho da vinícola a vinha Aroma foi fundada em 1922 pela empresa francesa Estançã e Companhia em 1936 o senhor Victor Henrique Solar decide se aventurar pela elaboração de vinhos finos e adquirir os direitos da adega da empresa francesa incorporando-a aos extensos vinhedos herdados de seus antepassados em 1970 se incorpora a segunda geração familiar Arturo Henriquez e Manuel Henriquez em 2010 a vinha Aroma consolida as exportações chegando a mais de 25 países e 4 continentes sim, é um vinho que é exportado aqui para o Brasil em uma rede de supermercados supermercados principal, talvez em outros lugares também bom, quais vinhos aí a Aroma fabrica? o primeiro vinho aí seria o vinho que eu tomei, acho que foi esse que eu tomei mesmo Winemakers Selection, são duas versões Cabernet Sauvignon com Chirrat 60% e 40% e Marcelin com Carmener não achei as proporções 60% do vinho tem guarda de 6 a 8 meses em barril de carvalho francês e americano um outro vinho deles aí é o Reserva Privada são 7 versões de diferentes suvas Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carmenet, Merlot, Sirac, Malbec, Cabernet Sauvignon 60% dos tintos tem guarda de 6 meses em barril de carvalho francês 60% dos tintos 60% nos tintos, tá? nos tintos, 60% dentro do... de tudo que é produzido 60% é guardado aí cada garrafa vai ter 60% em barril não tá muito bem explicitado não mas agora eu tentei ajudar e esse aqui que seria um dos melhores vinhos deles o Barrier Selection tem duas versões The White que é 100% Chardonnay e The Blend que é esse tem 80% Cabernet Sauvignon 15% Carmener e 5% Petit Verdot ele tem guarda em barril de carvalho francês 6 meses no brancos nesse aqui 12 a 14 meses 1 terço de primeiro uso 1 terço de segundo uso e 1 terço de terceiro uso esse vinho aqui tem 14,5% de álcool um teor bem interessante, né? vamos ver as notas de prova do enólogo as notas que estão lá na ficha técnica na home page cor vermelho rubi aroma pleno em frutas vermelhas com toques de cassis e pimenta do reino tons lácteos eu nunca... eu não lembro de ter sentido cheiro de leite tons lácteos em vinho mas vamos continuar tem, mas é difícil na boca possui um corpo forte de textura rica e final longo que envolve o paladar aparecem toques de moca e algo de caramelo que apoiam a fruta madura vamos ver aí se vai vir esse café moca aí o caramelo essa doçura aí vamos ver harmonização não fala no site mas pelo potencial do vinho deve ser carne vermelha com algum molho médio ou apesado uma massa com algum molho mais pesado algo nesse nível um cordeiro é um vinho mais pesadão mais alcoólico com uma guarda vinho pra isso potencial de guarda na ficha técnica fala que pode ser armazenado até quatro anos eu acho que aguenta mais porque o outro vinho lá também falou de quatro anos eu acho que aguenta aí mais tempo mas talvez eles queiram dizer que ele vai atingir o auge com quatro anos né notas de especialistas revista LACAVE revista chilena famosa 92 pontos guia descorchados 91 pontos Tim Atkin 90 pontos são boas notas mas tem essa escadinha e vamos ver o que eu vou achar disso aí preço dele no Brasil de 90 a 158 reais se alguém lembra eu comprei isso aqui no supermercado em Florianópolis o Bistec esse aqui não o outro né estava bem um preço bem barato assim e vi na home page estamos em outubro de 2021 vi na home page do Bistec hoje por 89,90 então caso você more aí na rede aí Bistec atende aí várias cidades de Santa Catarina e Rio Porto Alegre no Rio Grande do Sul não muito mais coisa mas tem bastante presente em Santa Catarina e caso queira goste de um vinho nesse estilo eu acho que está barato ele chega a 158 reais no Brasil está em outros sites o baratinho mesmo está nesse supermercado quanto que ele custa no Chile 83 reais no site da Vinícola ou seja diferença de 7 reais no Brasil para o Chile realmente é uma barganha digamos quanto eu paguei eu acho que eu paguei 69,90 não tenho certeza se eu for lá no free shop lá e nesse meio tempo ele estiver lá ainda eu vou tentar colocar o preço aqui embaixo escrito mas eu não lembro quanto que eu paguei mas não foi muito caro não passou de 100 mas eu acho que foi 69,90 ou 79,90 eu vou fazer a degustação do vinho vou falar as minhas impressões vou dar a minha nota e aí falo aí como ele se saiu né primeiramente vamos ver o aroma em repouso bem frutado um pouco de adocicado framboesa mirtilo um caramelozinho mesmo um docinho pode estar a taça um bom aroma aromas de groselha de framboesa de ameixa preta bem frutado adocicado também bem doce esse café mocha esse caramelo aí entrou aqui realmente perfumado muito perfumado mas uma fruta assim boa tá não tá muito floral eu acho floral muito rosa esmagada né eu achei bem interessante porque ele tá bem perfumado um perfume bem clássico um perfume mais elegante vamos de novo muito bom aroma bem perfumado um bom perfume vamos botar na boca na boca ele tem um bom ataque um ligeiro amargor ele tem uma ardedura boa ardeçãozinha boa arde dura ardeção ele arde dá uma sapecadinha uma pimentinha já aparecem especiarias na boca doce esse adocicado é interessante eu gosto desse adocicado não é doce mas tem lembra uma coisa adocicada uma boa persistência 7 ou 8 segundos vamos ver de novo taninos médios bons taninos tá um bom vinho um bom vinho gostei redondinho esse vinho um sabor bem agradável um pouco ácido tá a acidez dele tá um pouquinho alta é taninos redondíssimos até um pouco leves uma pimentinha na boca uma persistência legal gostei do vinho um vinho muito bem feito um vinho bem redondo acho que já amadureceu aí o suficiente mas é um vinho eu acho quem morar em Florianópolis ou sei lá tem 20 cidades em Santa Catarina que tem esse mercado primeiro liga tá senão vai lá no mercado achando que confirma se tem mesmo vê isso direito mas morando lá em Santa Catarina ou de repente em Porto Alegre que tem esse mercado também eu acho que 90 reais tá um ótimo preço 30 antes na internet que na internet eu vi por 90 só pra provar os caras falam não vou ter que levar por 90 na internet direitos do consumidor tá aqui em Foz tá mais barato ainda eu não tenho certeza vou tentar achar o preço lá valeu muito a pena gostei muito do vinho vou comprar mais garrafas dele e eu acho que é um vinho bem legal e uma pegada forte uma comida forte mesmo a minha nota pra esse vinho é nota 92 tá um belo vinho um vinho que eu vou curtir aí vou vou escolher agora vou até pensar numa comida mais pesada eu tenho algumas coisinhas interessantes ali pra colocar e aí daqui a pouco começo a preparar o meu jantar degustando aqui o nosso querido vinho aroma e vou curtir aí uma bela harmonização eu agradeço quem acompanhou até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue nosso canal um abraço a todos e cheers tchau 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 Tchau.